Lamento, antes de mais, estar a fazer esta intervenção aqui, toda esta situação não era para ser trazida aqui, infelizmente foi para algo que não deveria ter recido e que não foi articulado entre os sete presidentes de junta, mas já que estamos, aqui estaremos nós para dar a cara. Antes de passar à discussão, eu quero passar a ler uma carta que nos foi enviada pelo Santíssimo Senhor Presidente da Câmara a todos os presidentes de junta e passo a citar. Excelentíssimo Senhor Presidente, acuso a recepção da vossa carta datada de 1 de março, que chegou à minha posse na semana transata e que entretanto terá chegado simultaneamente à comunicação social. Com vossas excelências compreenderão e preservando os bons princípios de relacionamento entre autarquias diferentes e com legitimidades próprias, entendi não fazer qualquer comentário público ao conteúdo desse ofício. Mas não posso deixar de afirmar que alguns dos factos aí apontados não correspondem à realidade e outros são demonstrativos de algum desconhecimento do encontramento legal que preside à relação entre o município e as freguesias. Quanto à primeira questão, e respeitando todos os estados de alma, gostaria de salientar o seguinte. Não é correta a afirmação que haverá falta de momentos de reunião e diálogo entre as juntas freguesia e a Câmara. Na verdade, decorrem reuniões com grande frequência entre vossas excelências e os diferentes pelouros da Câmara, com os variadores, os serviços e as empresas municipais. Por outro lado, não posso deixar de realçar que, quer no anterior mandato, quer neste, tenha havido sempre uma especial preocupação da minha parte em alocar uma pessoa do meu gabinete para interagir no dia a dia com vossas excelências. Vossas excelências participam por inerência na Assembleia Municipal, onde em todas as Assembleias Ordinárias há um tempo reservado aos Presidentes de Junta. Ocasiões em que vossas excelências podem exercer vossa competência política. Como é profundamente sabido, nos termos do número 2 do artigo 238 da Constituição da República Portuguesa, o regime das finanças locais é estabelecido por lei. Assim, a participação das freguesias nos expostos Estados encontra-se definida na Lei nº 73.2013, de 13 de setembro, na sua atual redação. Preconiza a citada lei, nos seus artigos 36 e 37º, que as freguesias recebem trimestralmente até o dia 15º do mês trimestre correspondente uma transferência diretamente do Orçamento do Estado, correspondente a uma participação nos impostos de Estado equivalente a 2% da média aritmética simples da receita IRC, IRC e IVA, sendo esta verba denominada de Fundo de Financiamento das Freguesias, ou vulgarmente FFF. Foi de resto, com este intuito, que foi criado um grupo de trabalho para análises de contratos interadministrativos conjuntas freguesia, o qual já iniciou funções, tem reunido que depois, feita a reponderação do âmbito e dos pressupostos destes contratos, venha a propor alterações ao modelo e ao conteúdo das delegações de competências. Já agora deixo aqui um reino para o Partido Socialista e também ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, já que estou no Governo, e quero-vos dizer que há muito a ver também no Governo, porque nós, vocês, descongelaram as carreiras, e muito bem, e do qual nós não recebemos o valor do FFF, equivalente aos aumentos dos nossos colaboradores. Ou seja, essa é a grande déficit da Junta das Freguesia neste momento. Efetivamente, a minha colega da Junta de Lourdes e Massarelos já aqui disse que a carta que escrevemos não era para ter sido pública, era uma carta em que nós fazíamos um conjunto de considerantes ao Sr. Presidente da Câmara, e, sobretudo, era uma carta que procurava reforçar as pontes de diálogo existentes entre as Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal. Como não poderia deixar de ser assim, aquilo que nós pretendemos, e julgo que a Câmara Municipal está receptiva para isso, o Sr. Presidente já tem dado alguns sinais nesse sentido, é que, efetivamente, no decorrer destes próximos meses, a comissão que está a trabalhar, trabalhe e conclua o seu desiderio, portanto, a função para a qual foi constituída, e possamos também ver as Juntas de Freguesia da Cidade do Porto a serem reforçadas naquilo que diz respeito não só às suas competências, porque termos as competências não é tudo, as competências têm que vir com meios, sejam meios humanos, sejam recursos financeiros. Em 2007 foi criada uma lei que impedia a Juntas de Freguesias de serem co-participadas pela Segurança Social, em 2013 voltámos a ter o mesmo disco, fins de 2014 e meados de 2015 a Segurança Social, a meio do campeonato, alterar as regras, e ao alterar as regras colocou-nos em causa um encargo de cerca de 410 mil euros anual. O Partido Socialista, numa notícia publicada no dia 10 de maio de 2015, o deputado Renato Sampaio fez questão, na comunicação social no JTN, dizer, e como na Assembleia de Freguesia que ele fazia parte, que o Partido Socialista cumpriu a palavra e conseguiu aprovar, na reunião, na comissão, que essa lei fosse alterada no sentido da Juntas de Freguesias poderem ser co-participadas pelo Instituto da Segurança Social. O Partido Socialista, na altura, estava na oposição, o Bloco de Esquerda subscreveu isso na Assembleia, a CDU subscreveu isso na Assembleia. Tivemos dois anos à espera, por isso é que nós recentemente também tivemos algumas dificuldades financeiras, como quase todas as Juntas tiveram, só que a nossa foi mais mediática, falei com alguns presentes do país. O que eu pergunto, e tendo em conta que é o PS no Governo, a CDU e o Bloco de Esquerda que suportam este novo Governo, este Governo, porquê que não alteraram a lei? Porque não a oposição, não a oposição, levaram à comissão, aprovaram por unanimidade e depois no Plenário não passou. Nenhuma força política esteve preocupada com o aumento da dotação para as freguesias, nem com o aumento das competências para as freguesias, até que uma carta que supostamente era um diálogo entre os Presidentes de Junta e o Sr. Presidente da Câmara foi cobardemente divulgada. Até esse momento ninguém estava preocupado. Agora, são moções na Assembleia Municipal, moções nas juntas de freguesia, nas assembleias de freguesia, são moções por todo o lado. Eu realmente sou muito ingênuo, mas estou sério. E convém dizer aqui que subscrevi uma carta no pressuposto da sua confidencialidade, porque se assim não fora, ele não podia subscrever um dos pontos que lá estava na carta e que o Partido Socialista há pouco referiu, da má relação entre a Câmara e as juntas. A junta de freguesia de Bom Fim, no mandato anterior, teve um relacionamento excepcional com a Câmara. Foram dadas respostas que há mais de 30 e 40 anos não resolviam problemas daquela freguesia. E foram-nos resolvidos esses problemas. Mas, portanto, foi uma injustiça grande da minha parte ter subscrito uma carta que tinha um ponto com o qual eu não concordava. E porquê é que eu a subscrevi? No pressuposto de que, se tudo corresse com normalidade, na reunião com o Sr. Presidente, todos esses pontos se esclareceriam. Há coisas que é preciso fazer. Evidentemente que a Junta de Bom Fim, e eu em particular, estou interessado em que a Câmara aumente a dotação. Quanto mais dotação tiver, melhor pode ser o trabalho que pode ser executado. Mas não confundam as coisas. E, sobretudo, porque é que antes ninguém estava preocupado e depois desta cobardia da divulgação de uma carta que era suposta ser confidencial. Toda a gente faz moções. Sempre estive, sobre esta matéria, olimpicamente calado. Nunca discuti os assuntos, e este assunto, nos jornais. A minha carta, que a Sra. Presidente Sofia Maia tentou ler, não a conseguiu acabar, nunca foi aos jornais. Lembro que o grupo de trabalho foi constituído por proposta do Partido Socialista, apresentada em executivo. E foi criado. Naturalmente, senti-me inibido de, no entretanto, negociar eu próprio a delegação de competências conjuntas. Percebi hoje que, afinal, o Partido Socialista apenas queria um pretexto. Um pretexto para congelar. Para, entretanto, fazer a política como aqui fez hoje. Questionar a minha coerência sobre a descentralização é, desculpem, tentar-me passar um atestado que eu não mereço e que não recebo. Pois bem, não irei esperar. Independentemente dos trabalhos, do grupo de trabalho, irei negociar prontamente conjuntas no sentido de aperfeiçoar o modelo de descentralização. Em coerência, o nosso representante do Executivo deixará o grupo de trabalho que pode trabalhar à sua vontade nos tempos que quiser, como a Sra. Deputada diz, porque não os vai poder concluir em Abril, como era pretendido. Doravante, irei negociar sim, irei negociar com os presentes de ontem. Tenho a certeza que parte dos recursos que aqui sobram iremos muito rapidamente concluir um processo simpático de descentralização. Muito obrigado. Obrigado.